O repórter 10 vai acompanhando a viatura do Honda Cidadão, as informações do tenente é que conseguiram capturar os traficantes na região, droga, arma, aí o repórter 10 está acompanhando aqui a viatura do Honda Cidadão da zona norte. Policial, como foi o assunto do Honda Cidadão no momento? Vocês estavam fazendo Honda? Nós estávamos fazendo Honda, quando nós nos deparamos com esses dois elementos em uma moto, em atitude suspeita, fizemos a abordagem, procedimento de abordagem, que é normal, o procedimento comum da Polícia Militar do Piauí. E ao avistarem a presente da viatura, eles se desfizeram de alguma coisa. Então a gente chegou, fizemos a abordagem, encontramos uma quantidade de dinheiro, como aqui já está exposto, acima de 150 reais em cédulas trocadas. A quantidade, posteriormente a gente encontrou a quantidade de droga que eles haviam guardado, a gente não sabia precisar da grama, mas aqui é uma tocha que dá para, realmente não dá para precisar. E está aqui, o procedimento correto, o Honda Cidadão está aí para fazer o trabalho e Polícia Comunitária, mas quando necessário a gente também faz o trabalho operacional. Então está aí, os policiais estão no Cidadão, as informações aqui tem crack, tem maconha, dinheiro trocado, celulares, eles andavam nessa moto preta, mais um flagrante do Repórter 10.